A grande Fiona Apple, e muita gente não conhece, então eu queria apresentá-la pra vocês. Fiona Apple? Tchau! Eu tô caixa, né? Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. 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 Eu tô caixa, eu tô caixa, eu tô caixa. Obrigado.